Existe um tipo de doença que infecta o cérebro da pessoa, é bem difícil de detectar, pode matar com extrema rapidez e, pra piorar, não tem cura. Oi, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Essa doença mortal e incurável tem origem nas proteínas. As proteínas são cadeias longas de moléculas menores chamadas aminoácidos. Por meio de um origami molecular, essas cadeias se dobram em formas 3D complexas que lhes permitem realizar vários tipos de trabalhos nos seres vivos, como transportar oxigênio por todo o corpo. Mas, de vez em quando, esse enovelamento não dá certo e a proteína é dobrada de maneira errada. Geralmente, o corpo simplesmente descarta ela, mas não no caso de uma proteína específica no cérebro. Por razões ainda misteriosas, se isso acontece com essa proteína, ela fica descontrolada, infectando todas as proteínas como ela que encontra pelo caminho, dando início a uma enorme reação em cadeia. Daí, não apenas essas proteínas não conseguem mais fazer seu trabalho, como também começam a se acumular em aglomerados dentro das células nervosas, que ficam impedidas de enviar sinais para fora. Sem esses sinais cruciais, todos os tipos de processo do corpo ficam fora de controle, causando desde a perda de memória até falência de órgãos. Essa condição, chamada de doença de Creutzfeldt-Jakob, inevitavelmente mata a pessoa em questão de semanas. Essas proteínas são chamadas de prions, uma abreviação de infecção proteica em inglês. Os prions podem entrar no cérebro de uma pessoa de algumas maneiras. Na maioria das vezes, isso acontece por puro acaso, mas esse desdobramento incorreto molecular também pode, muito raramente, ser codificado no DNA de uma pessoa. Você não pode pegar prions como outras doenças contagiosas, a menos que você coma carne infectada. E isso pode sim acontecer, normalmente com vacas infectadas com a doença da vaca louca, que é a forma bovina dessa doença. Isso também pode acontecer com ovelhas e enveados, sendo conhecida como doença debilitante crônica ou doença do cervo zumbi. Em cada uma dessas doenças, a mesma proteína do cérebro é a culpada, mas está deformada de maneira ligeiramente diferente. E é o desdobramento incorreto, que torna as doenças causadas por prions tão complicadas. Afinal, os prions são molecularmente idênticos às proteínas que normalmente existem em nosso corpo. Eles são apenas dobrados de maneira diferente, então é difícil até mesmo detectar prions em primeiro lugar. E para tratar essa doença, precisaríamos de uma maneira de destruir ou desdobrar todas essas proteínas mal dobradas. E essa é uma tecnologia que os cientistas ainda não inventaram. Mas não se desespere! A doença de Creutzfeld Jacob é extremamente rara, é tão comum quando ser atingido por um raio. Além disso, cientistas descobriram recentemente que os prions não são de todo ruins. Por exemplo, quando uma determinada proteína em uma célula de levedura se dobra incorretamente, ela torna a parede celular mais forte, o que ajuda as células a sobreviver em condições adversas. E esse dobramento incorreto pode ser transmitido para outras células de levedura. Ou seja, embora a reação em cadeia desencadeada por um simples desdobramento incorreto seja realmente perigosa em algumas circunstâncias, pode salvar vidas em outras. E como os prions são difíceis de detectar e ainda por cima mal compreendidos, vamos precisar continuar trabalhando para desenrolar seus mistérios. Eu sou a Maria e esse foi o Minuto da Terra. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo que a gente vê todo mundo, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beijo e até a próxima!